Olá pessoal, para quem não nos conhece meu nome é Leonel e o meu é Lucas e nós somos aqui de Indaial de Santa Catarina O vídeo de hoje estava na hora Lucas, porque só passear não dá, tá bom dinheiro Estamos vivendo no passeio e não dá né pessoal O vídeo de hoje vai ser a troca de uma frente do bico da F75 Dando umas dicas de dobra para quem está querendo, quem está começando E eu acho que é isso aí, bora para o vídeo né, para não ficar muito longo, tem algum recado Eu que eu lembro pessoal não, mas se você tiver um recado e quiser deixar para a gente aí Até para outras pessoas verem né, pode deixar aí nos comentários aí Que se for algo relevante a gente tenta botar no próximo vídeo aí né Se talvez você tenha algum encontro, alguma coisa que queira passar para a gente A gente não esteja sabendo, sinta-se livre para comentar aí para nós né Beleza, se tiver alguma coisa para vender pode deixar na descrição né Referente a F75 e Rural, tem sempre gente pedindo né Então se você tem, as vezes tem alguma coisa guardadinha lá, você pode estar comentando aí embaixo também Beleza, e um abraço para todos vocês aí que vão assistir o vídeo aí Bora para o vídeo, bora para o vídeo pessoal Bom vídeo de hoje vai ser a recuperação dessa frente ali Ela tem um amassadinho em cima aqui Os remendos eu já tenho pronto tá pessoal Esse daqui está reto, remendo reto Esse daqui é uma canoa né, é um refugio Eu vou estar usando esse refugio aqui, como diz que a gente dá um jeito de acertar ele né Quero ver se eu consigo passar alguma coisa para vocês Que toda peça que a gente compra geralmente não é 100% né Tem o acerto E é isso que eu vou estar fazendo nessa peça aqui para mostrar para vocês também Vamos estar dando uma olhada nessa Essa frente aqui O que tem que ser feito nela Vamos dar uma avaliada Essa frente aqui faz parte daquele conjunto né De paralama e porta que veio Esse fundo aqui Esse fundo aqui já acho que já era também Já foi soldado né Vamos botar essa peça em pé Essa batidinha pequena que vocês estão vendo aqui ó Se quase não aparece né Esse aparece bem aqui Ela é um Muitos acham que é uma coisa simples Mas não é Ela desalinha a peça gente Eu vou tentar pegar um gabarito aí Para estar mostrando para vocês aí né E estar conversando sobre isso aí Bom Nós colocando o gabarito aí né Pode ser de papelão Aqui é A gente vê que o Que a linha dele ali está certinha né Nesse lado aí Essa daqui parece que não mexeu muito Deu Deu sorte Aqui embaixo já deu uma mexidinha ali Óbvio né Que está amassado Mas geralmente estufa Acaba estufando né Perde a linha do veículo Vamos para essa daqui Essa daqui está ok né Apesar de ser Ela era uma frente bonita Podre Mas ela Ela era reta né Eu vou estar falando um pouco para vocês As consequências Dessa linha de Nessa linha de veículo aqui né Da Rural F75 Vou botar o telefone no cavalete aí Então cada carro Cada desenho de veículo Ele vem com desenho estrutural Diferente Na época A gente não pode dizer que o carro é ruim né Mas eles pensavam em carro forte Não pensavam muito em acidente né Pelo menos aqui no Brasil Também o carro não é feito para bater É a estrutura da F75 No caso De uma batida De um paralama Desse aqui ó As vezes a batida é pequena Ela vai fazer um hematoma igual Fez a frente lá O que que ela vai acontecer com esse paralama aqui Ele vai conseguir no máximo Estufar um pouco essa parte aqui Tem que dar a paulada Para chegar a estufar aqui tá pessoal Ele aqui tem essa dobra aqui ó É bem resistente Aqui ele tem dois parafusos embaixo Mais uma careira aqui tem É três, quatro parafusos aí Que segura na coluna Aqui atrás Mais dois em cima E a consequência da batida daí Geralmente ela mexe nessa coluna aqui ó É mais fácil desalinhar uma porta Do que entortar um paralama desse aí né Se vê muita rural por aí F75 A gente olha aqui E a picape tem a Uma onda ali né Um buraco ali É porque não foi Puxado suficiente né Muitas vezes ando até com chassins torto Daí não tem que calçar Não é colocado calço Ok pessoal Vamos trabalhar então Deixar de conversa aí Primeiro passo nessa frente aqui Vai ser É Vou botar em pé aqui Vou botar melhor assim Primeiro passo aqui Gente É analisar né A gente sempre tem que aproveitar O máximo Que dá na peça original Dá para ver bem aí Lucas Vou É Nós vamos estar aproveitando A curva aqui ó Se eu puder Porque daí a peça nova lá É bem mais fácil né De fazer acabamento Eu ganho tempo Quando essa Essa parte aqui é boa Ok Eu vou estar cortando aí É uma peça que eu vou mandar Para o jato Porque Ela tem uma escratéria De peluja aí Aí não compensa Se eu estar Limpando aí Foi limpada a área Que vai ser cortada né É Sempre é bom limpar Antes de De cortar já Pelo menos Onde vai ser feita a solda Aí fica melhor né Fica um negócio mais limpo Depois de cortar É É fácil de estragar disco Escova e assim não tem esse problema aí Eu vou estar cortando bem Eu vou estar cortando bem as partes ali O que mais dá para aproveitar ali E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou abrir aí. Vamos lá. 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 Essas crateras 70 reais para jatear, né? Está aí o valor em cima. É bem em conta. Tem peça que não compensa jatear, tem peça que compensa jatear. Essa daqui compensaria jatear, né? Essa daqui compensaria jatear, né? Já que ela tinha esses inícios de ferrugem aí. Primeiro passo que eu vou fazer agora, vou dar um Vax Prime aí, só para proteger, né? E é isso aí. E é isso aí. Vamos para frente. Vamos lá. 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 colocar essa porquinha fora aqui, para estar fazendo remenda e colocando ela de volta, tá pessoal? Eu não vou estar mostrando, tirar ela toda fora aí, porque é um serviço bem chato, né? De fazer também. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo, pessoal? Tá bem coroído essa parte aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, né? Eu falo que nesse caso aqui não tem necessidade de estar tirando isso aqui, ó. Porque é superficial, tá? Por dentro tá ok. Por baixo aqui pode ver que a chapa tá praticamente como se fosse original de fábrica, né? Então vai ter que, vai ter como dar um bom conserto aí, sem precisar tá cortando tudo isso aí. Então, foi feito os remendinhos que faltavam, né? Que tem que ser feito aí, que eu achava que tem que ser feito. Todos limpos já. E vamos dar sequência aí. Toda peça, né? Indiferente qual que for, né? Essa daqui, eu cuidei desse lado aqui. Que eu tenha medida a altura por ter cortado mais pra baixo. Aqui eu já dei uma bola fora, digamos, né? Tem que olhar outra peça lá. Porque agora eu vou ter que tá refazendo essa curva aqui. Esse lado aqui, ó. Já ficou show, ó. Tá vendo? Eu posso fazer a emenda ali. Já que, sendo que a peça tá boa a parte de baixo, né? Pode ver ali. Esse lado de cá também ficou show de bola. Vou pegar a frente aí. Aqui nós temos as duas frentes aí. Eu tinha falado que eu ia fazer a torta, né? Essa aqui é a melhorzinha. A gente, às vezes, dá um... Deixa dar uma tremida na... Na máquina aí. E eu vou tá mostrando pra vocês, dando umas dicas aí de... De alinhamento, né? Curvatura. Ou, às vezes, a máquina ou frisadeira dá um... Dá uma bola fora ali. A gente não segura direito. Eu vi umas EV75 bem feitas. Cada um faz do modo que quer. Mas o pessoal... Eles deixaram esse vinco aqui, ó. E, na verdade, EV75 no meio aqui não tem, tá? Ele é reto. Esse aqui... A gente tem que tá... A peça vai assim, mas tem que tá acertando, né? Acertando essa parte aqui, porque essa parte eu não tenho... Vamos dar um meio ali. Beleza. Vamos lá na morsa lá. Aqui, pessoal... Pra quem tá começando, né? Tem... Eu não tô dando aula. Eu tô dando uma dica pra... O pessoal que tá começando aí, né? A gente acaba descobrindo que o maior seguidor da gente é... Os iniciantes, né? Eu tenho... Pego haste de amortecedor de moto, né? Bengala de moto. É... Haste de amortecedor de automóvel, né? Tem várias medidas. São umas peças polidas, elas não deixam marca na chapa, né? Pra quê que eu uso isso aqui? É... Quando eu dou uma erada numa chapa dessa aqui, por exemplo... Vamos ver se tem um... Algum lugar aí que tá meio... Pra dar uma tremida meia grande... Ou um vinco, em vez de ele ficar... Mais arredondado, né? Ele tá ficando... Quadrado demais... A chapa é pequena aí, mas vamos fazer com essa aqui, só pra tá... Vou dar uma demonstração pra vocês... Aí é que vem, ó... Não adianta... Ah, eu já vou lá, vou fazer um monte dessas peças... Deve ser feita só... Ah, eu tô fazendo esse serviço, precisou essa peça... Você vai lá e faz aquela peça que você precisa, tá? Hum... É besteira, a gente tá fazendo coisa que a gente não ocupa... É só pra ocupar espaço... Aí ele serve pra esse tipo de coisa aqui, ó... Ou mesmo... Até... Até arredondar uma chapa, tá? Por exemplo, você tá querendo fazer uma caixa de ar... Não tem ferramenta... Você pegando duas bengalas de moto dessa... Dependendo do comprimento... E soldar uma do lado da outra e bater no meio... Ela vai curvar... Vai fazer o serviço da curva também... Se dá pra ver aqui, ficou alto esse... Então... Eu uso pra esse tipo de coisa... Esses gabaritos... Eu coloquei um monte aqui debaixo da bancada aí... A gente vai no ferro vento... Mas... O material for mais aço, assim... Mil e quarenta... Mil e setenta... Melhor, tá? Mais macio fica o... Muitas vezes essas peças aqui não... Se ela não dá o alinhamento... Que ela foge um pouquinho... Daí a gente tá usando... Pra acertar, né? Ou um vinco... Às vezes você chega lá... O vinco não bate direitinho, né? Não pode ficar batendo muito aqui... Senão vai... Vai sair lá... Porque tá certinho essa... O único problema dela é a curva, né? Uma vez eu tenho que deixar ela... Pra acertar mais na máquina... Então... Música Essa é uma chapa de 18, né? A chapa oivite Uma chapa muito boa de estar trabalhando Só com aquelas batidas aí ela já endereitou, né? Deu boa Como ela podia ser cortada no meio daí Arrumava o ângulo que queria também Música 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 Esse vídeo está ficando comprido pessoal Não vou fazer em duas partes ele Tem que fazer o fundo lá também, né? Essa peça aqui eu vou estar colocando ela aí Mas vai ficar para o próximo vídeo Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí E até o próximo Música Música